Nós somos a Jéssica e o João e durante sete meses viajámos pelas estradas de 15 países na Europa numa autocaravana. Agora, depois de uns tempos longe da estrada, estamos a preparar-nos para um novo desafio. Acho que me tosiasme aí um bocado. O que é que é isso? Olá. Olá, hoje é dia de começar mesmo a desmontar tudo. Sim, e vamos começar a desmontar. Como nós falámos na última vez. Só para ver se tem alguns pozos ou algumas coisas. E aí, começar, é isso aí. Vamos lá. Já conseguimos, finalmente! Tirar. Isto está nojento. Está absolutamente nojento. E está tão escuro. Não fizemos nada de jeito, mas ela aparentemente já está... Mas já é fixe? É fixe, é, vira. Está mexendo. Aparentemente está boa. Só tem aqui uns bocadinhos ferrugem, mas isto resolve-se facilmente. É só lixar e pôr um produto anti-ferrugem e pintar. Tem aqui uma camada de terra mesmo. Tipo, isto é uma camada de terra. A boa notícia é que não tem podres nem buraco. Pois, só tem esta parte aqui é que está mesmo ferrugem. Portanto, onde estava o banco, mas eventualmente não tem nada por baixo. E também se tem que tirar. Vou ali. Nojento. Absolutamente nojento. Então, vamos continuar. Este é o estado atual. Isto é só cola. Não é? Não é cunhaque. É cunhaque, não é? E esta é a visão geral. Já tiramos tudo. Ainda não tiramos aqui a parte de cima, mas... As únicas partes ferrujentas são estas. Ainda são algumas, não é? Olha aí, não está mesmo. Só deste lado é que está mais ferrujente. Isto foi o lixo todo que saiu. Estou aqui. Acabamos de tirar o... Como é que isso se chama? Esta coisa. A proteção. Vá. Aqui do degrau do pendura. E... Hum, limpeza. Aqui está um bocado de ferrujente. Um monte de lixo aqui. Isto. Ai, que nojo. Hum, que bueno. Acho que me entusiasmei um bocado. O que é que é isso? Bom... E comecei a desmontar a carrinha toda. Jesus. Isto aqui está nojento também. Está nojento? Mas já vamos ter desmontado a carrinha na palma. Não, tive de desmontar que é para tirar isto para ver onde é que vem a água. Ai, bom. Que eu reparei que havia aqui ao levantar isto. Ao levantar aqui esta parte do passageiro. Reparei que... Está enxercado de água lá dentro. Aqui por baixo. Entre o tapete e a chapa. E tenho de tentar perceber onde é que ela vem. Porque é lá que o manda limita a água. Começa a infrugiar. E não é bom. Conseguem ver que isto aqui cai? Se não, se der-se para ver. Olha. Dez centinhos. Como é que dez centinhos? Dez centinhos. Que exato. E isto não parece muito fácil de montar. Pois não parece nada fácil mesmo. Não, de se calhar tenho de tirar mais isto e mais isto. E deixa ver, mais isto. Não vais tirar isto, não é? Viemos, atenção, viemos para limpar a carrinha. E se optamos a... Claro. Enquanto isso, eu estou aqui a limpar estes microcos por todo o lado. Todos os lados têm milhões de pó. Quilos e quilos de pó. Terra mesmo, já. Ali atrás era o mais difícil de limpar. Estou aqui a fazer isto. Nesta. Aqui em toda a parte. Com uma escova de dentes. Porque é o mais fácil para chegar aos cantinhos. E uma escova maiores. E um aspirador. Há muito ainda para limpar aqui atrás. Oh God, vamos ficar sem tablier. Sabes que nós temos que ir para casa hoje, não é? Nesta carrinha. A culpa foi minha que quis tirar este degrau. A proteção deste degrau. Na realidade, a culpa foi minha. Ok. A primeira peça do tablier já foi. Metam sempre os parafusos da peça, querida. Ok. Já, vamos assim. Socorro. Não sei se conseguem ver aqui. Isto tudo aqui. Isto está molhado. Tem poça mesmo, tabu. Acho que não dá para ver bem no vídeo, mas eis. Veja que tem ali. Está a pingar, acho que dá para ver a pingar. Great. É que tem boia mesmo. Só que eu acho que nós não vamos conseguir, não dá para tirar o banco. Nós devíamos ter que conseguir tirar o banco e ia conseguir tirar isto tudo. Porque também tem água daquele lado. Não sei o que diga. Nós já alimentamos com um banco para tirar esta água. Não sei se deve ser água da chuva ou qualquer coisa. Então como é que entra para ali? Já está a anoitecer. Já não há quase luz nenhuma. Entretanto, o João já conseguiu montar isto mais ou menos. Falta o banco. Vamos pôr agora o banco. No resto da carrinha, se estou a limpar do que lado, já está mais ou menos. Ainda falta muito, muito para limpar. Isto ainda está, aqui deste lado ainda não limparmos nada. Mas aqui à frente já aparece outra coisa. Aqui já aparece um carro quase novo, aqui à frente. Mas ficámos sem bateria naquela... Ficámos sem bateria naquela máquina, por isso é que estamos agora a fazer um updatezinho. Estávamos a dizer que ficámos sem bateria naquela máquina e ficámos sem bateria nesta também. Mas este não temos uma bateria, é isto. Aquela já não. E pronto, estávamos a dizer que já está a ficar de noite, por isso, entretanto. Nós, como sempre, avaliámos as coisas, boa da mala. Achávamos que queríamos limpar isto, tipo, numa hora ou duas. E estamos aqui a estar tudo. Eu limpávamos, se eu não tivesse inventado desmontar aquilo, mas é que eu tinha um delinco bem. Mas mesmo assim, acho que já limpámos bastante. Foi esta parte... Esta parte da frente, estava a dizer, esta parte da frente já está quase como nova. Quase um bocado novo. Quase. Mais ou menos. E o João já arrumou aquilo que ele desmontou. E falta o banco. Falta o banco só. E depois eu já limpei a parte um bocado da parte de trás. Mesmo assim, já se nota bem a diferença. Pois, ali atrás já se nota um bocado, mesmo. E então, desta vez, viermos limpar para podermos pôr um colchão. Porque, entretanto, eu faço anos e eu quero ir dar as primeiras noites. Dormir as primeiras noites na carrinha, na altura dos meus anos. E então, viermos limpar para, pelo menos, pudermos dormir lá com aquilo minimamente limpo, pomos um colchão e é isso. E vamos. E, entretanto, vamos para as primeiras noites, porque eu estou agora a fazer antes. E pronto, por isso, fiquem aí a acompanhar e até à próxima limpeza. Até. Hoje é dia de ir ao Vato de Chapas, arranjar aqui esta zona, que parece só este buraco, mas isto por dentro está tudo podre já. E aqui dentro também já tem um buraco grande. E então, tem que ser tudo cortado daqui a aqui. Aqui já se nota aqui os bolhos a sair, é porque por dentro já está tudo podre. E aqui, e está-se a lastrar. Se não fizermos agora, esta parte vai ficar toda frugente e podre por dentro. E depois é muito mais difícil arranjar e muito mais dependioso. Por isso, vamos lá. Até o Vato de Chapas. Tchau. Tchau. Tchau.